Bom dia meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Estamos aqui nessa manhã de segunda-feira aqui em Itaiaem, litoral sul de São Paulo Estamos próximo do Boupiranga meus amigos Vim aqui registrar para vocês um pouquinho aqui como está o tempo, né? Nessa segunda-feira, o mar E falar para vocês também que ontem infelizmente não foi possível fazer nenhum vídeo meus amigos Domingo de Páscoa aí, acabei me reservando junto com a família, ficamos tranquilos em casa Peço até desculpa aí, mas no sábado ainda fiz live, né? Desejei feliz Páscoa a todos Então ontem foi bem complicado, ontem fiquei mais tranquilo em casa juntamente com a família meus amigos, beleza? E agora começando mais uma semana, com a graça de Deus, né? Semana abençoada, bem produtiva a todos Hora para a luta, que agora é 7h40, vai dar 8h da manhã meu amigo E o solzão já está rachando aqui, algumas nuvens, né? Choveu essa noite Mas é só para refrescar mesmo Ontem também choveu bastante, né? Chovia, parava Mas graças a Deus foi bem tranquilo O mar está aí meus amigos, está bem um pouco agitado ainda, a maré está... recuou um pouquinho, né? Mas está tudo sob controle Isso aí que é importante É isso aí meus amigos Bora para mais uma semana Bora para a luta Vamos lá meus amigos, até mais Isso aí amigos Estamos aqui na Avenida Governador Mário Cova Júnior, né? Aqui é a rua Odair de Souza Siqueira no Jardim Jamaica E vim registrar para vocês aqui Que o barco ainda se encontra no mesmo lugar aqui meus amigos E pelo que eu vi Parece que já chegaram até a pichar o barco, já fazer algumas pichações É complicado, né meus amigos? Infelizmente O pessoal não respeita, não tem jeito Vamos dar uma registrada para vocês aqui meus amigos Nesta segunda-feira aqui no litoral sul de São Paulo Segunda-feira meia nublada, né? Ontem choveu O tempo fechou Deu uma esfriadinha E hoje a segunda amanheceu dessa forma aí que vocês estão vendo meus amigos E olha o barcão aqui, ó Cisne Branco Já fiz um vídeo anterior aí no canal, meus amigos Mostrei aí, dei uma volta Mostrei as avariações do barco, né? E já tem um tempo que o barco está aqui parado, viu? O proprietário veio, retirou alguns pertences dele de dentro, né? Fim de semana eles estavam aí tirando Mas o barco permanece aí no mesmo lugar Olha, fizeram até umas pichações já Triste, né meus amigos? Vamos esperar para ver quando que vão remover o barco aqui da orla da praia Um barcão grande, né? De médio porte, vamos dizer, né? De pescador Mas já foi removido tudo, ó Inclusive deixaram até aqui os colchonetes Complicado, viu? Aguardar para o pessoal vir retirar e dar uma Uma limpada aí na orla da praia O mar tranquilo, né? Algumas ondas Mas está bem sossegado, meus amigos Algumas vegetações na areia ali que o mar trouxe Vocês podem ver, está bem tranquilo Domingo de Páscoa aqui no litoral também foi bem sossegado, meus amigos Pouco movimento O pessoal se reservou mais em casa Igual eu e minha família mesmo Ficamos em casa, tranquilo Aproveitando o domingo em família Descansando um pouquinho também, né, meus amigos? Então é isso aí, meus amigos O barco ainda se encontra aqui na orla da praia Do Balneário Jardim Jamaica, na verdade, né? Aguardando a remoção aí do mesmo Isso aí, meus amigos E hoje, pelo jeito, o dia vai ficar assim, meus amigos Nublado, tranquilo Temperatura agradável Vocês podem ver ninguém na areia E ontem teve um acontecimento desagradável Notícia triste, meus amigos É... Teve dois banhistas, né Um rapaz de 34 anos E a mãe dele também Que não tem a identidade Nem a identidade Nem a idade Dela Mas o rapaz de 34 anos Eles foram entrar lá no Na praia ali Entre Praia dos Sonhos E Praia dos Pescadores Onde, infelizmente, lá A maré Bem forte Meio alta, né Acabaram tendo um Problema lá e Parece que ia se afogar os dois Acho que o rapaz ainda conseguiu salvar a mãe dele Né E, infelizmente, ele não conseguiu lutar contra a maré Acabou se afogando, meus amigos Se afogou lá na Praia dos Pescadores, lá Entre a Praia do... Do Sonho E, infelizmente, o corpo, ontem à noite Apareceu aqui na Praia de Cibratel 1, meus amigos É... Eu tenho foto, vi, mas, infelizmente, não é legal mostrar, né Respeitando a família também É... Foi uma tragédia que aconteceu, então A gente tem que respeitar Só tô comentando Desse fato Justamente pra alertar os banhistas Os turistas Todos, né Que vêm Vêm pra praia Tomar cuidado Porque com a maré e com a água Não se brinca, meus amigos É... É complicado, meu Às vezes você acha que sabe nadar Mas pode ter um mau súbito Uma câimbra Alguma coisa E é onde acontecem as coisas piores Eu tava conversando com o Salva Vida E ele comentou comigo Que provavelmente possa ter sido isso Ele não aguentou lutar contra a maré E... Acabou desfalecendo E onde graças a Deus A mãe dele ainda sobreviveu, né Mas ele não teve a mesma sorte Infelizmente Então eu tava conversando com o Beira Ele falou pra mim, né Lá no cantinho da Praia de Cibratel Próximo às rochas Acredito que muita gente viu aí Só que não é legal divulgar, né Meus amigos Só tô comentando aqui com vocês Esse acontecimento Pra deixar um alerta Né De cuidado mesmo Pra gente não brincar É... Sempre tá atento Ainda mais nessa época Que não pode entrar na água, né O... O Salva Vidas até falou pra mim Falei, é tão triste Porque é um momento Que não pode nem entrar na água A gente tá comentando Tá conversando Instruindo as pessoas Mas não adianta Aí chegou a acontecer Essa tragédia aí Infelizmente Aqui no litoral sul de São Paulo Fazer o que, né Meus amigos Que Deus conforte O coração da família, né Que possa Trazer paz Nesse momento de tristeza Que não é fácil não É isso aí, meus amigos Videozinho rápido aí Registrando pra vocês Aqui um pouquinho No litoral Passando algumas informações Agradecendo a todos Aí pela companhia, né Muito obrigado mesmo Agora aqui 26 graus Mais ou menos Sem sol Nublado Lá pro lado da serra Bastante nuvem Mas é isso aí Ficando por aqui Meus amigos Agradecer a todos Pela companhia aí Muito obrigado Pela força aí Todos os inscritos Aqueles que não são inscritos também Agradecer de coração A cada um de vocês E pedir pra quem não foi inscrito Se puder Se inscreva no canal Pra ajudar Cada vez mais O canal tá crescendo E fortalecendo Nosso trabalho Beleza E é isso aí Meus amigos Muito obrigado mesmo Ficando por aqui Mais um vídeo Pro canal Direto do litoral Sul de São Paulo Itanhaém Forte abraço Meus amigos Que Deus abençoe Até o próximo vídeo Tamo junto Fui Tchau Tchau Tchau